Compartilhar hoje mais uma aula, aula hoje de português, eu trago uma surpresa para vocês. Eu trago um assunto muito interessante, divertido, eu tenho certeza que vocês de casa vão gostar muito dele, tá bom? Vamos lá com as nossas multiplicadoras de sempre, Clésia e Nádia, que preparamos essa aula com muito carinho para vocês, tá bom? E não esqueçam que nenhuma dificuldade virou a esperança de conquistar tudo aquilo que sonha. Eu quero saber se vocês já conhecem, se vocês sabem o que significa poema visual. Eu sei que vocês sabem o que é um poema, mas um poema visual, será que você aí de casa conhece? É sobre isso, é sobre esse tema a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, ler com prazer, ler por prazer, vai trazer esse tema muito interessante, muito divertido, muito criativo, que você aí de casa vai amar, tá bom? E afinal de contas, você já ouviu falar em poema visual? Poema, a gente já conhece, né? É um tipo de texto. Agora, visual, o que você entende por visual? Nas nossas aulas de arte, a gente viu um pouco sobre arte visual, e você sabe que visual está relacionado aos olhos. Mas como assim, Pronádia, já? Visual e poema, poema visual, o que você quer dizer com isso? O que você quer trazer com isso? A gente vai ver hoje. Poema visual é o nosso tema de hoje, tá bom? E pra começar, eu trago esse texto de Augusto de Campos. Olha só, vamos começar a ler esse texto? Esse texto, até quem não sabe ler, consegue ler, né? Claramente aí está escrito o nome lixo. Mas esse nome lixo está escrito de uma forma diferente. A letra Lê, a letra I, a letra X, a letra O, tem dentro dela outra mensagem. Tem outra palavra dentro da palavra lixo. Dentro de todas essas letras, na verdade, essas letras, elas são formadas por outra palavra. E que palavra é essa? Vamos tentar ler, gente? Nós temos aqui dentro do Lê de lixo, Lê-U-X-O, luxo. Dentro da letra I, também nós temos o nome luxo. X e O, também. Bem, então, o que mensagem nós queremos trazer pra você com esse nome lixo, luxo? Será que todo lixo, será que todo resíduo que a gente descarta, ele não tem mais serventia, ele não tem mais utilidade? Será que não dá pra fazer nada? E é sobre isso que eu estou falando pra vocês. Que essa palavra lixo, ela foi transformada, né? E que a gente pode transformar o nosso lixo em luxo, em artes. Muita gente utiliza, né? Os objetos que são descartados por pessoas ou por si própria, pra transformar, pra reutilizar, pra cuidar também do meio ambiente. Porque todo objeto que a gente deixa de mandar, né? Diretamente pros locais onde esses resíduos são descartados, toda vez que a gente reutiliza, né? Que a gente pega pra transformar em arte, em quadro, em vasos. Ou seja, a gente reutiliza esse material, a gente tá transformando o lixo em luxo. E essa poesia, né? Essa aula de hoje vem falando sobre isso, de a gente poder transformar, né? De uma forma divertida e alegre, uma mensagem. Então, o que é um poema visual? Os poemas visuais, como o próprio nome já diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão, ganham destaque. Como se fala em percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens. Então, não é proibido aqui, por exemplo, nós temos palavras dentro de palavras transmitindo uma mensagem. Então, o poema visual é justamente sobre isso, a gente poder transmitir uma mensagem de forma criativa, de forma lúdica, de uma forma que a gente não utilize somente palavras, mas que a gente pode utilizar formatos, desenhos, coisas diferentes, né? Então, aqui, quando pensamos em poesia, comumente vem à cabeça um texto, né? Modelado, formal, perfeitinho. De fato, isto é um estilo da poesia, mas não é o único que existe. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, independente do formato com que é apresentado. Por isso mesmo, a poesia visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Aí a gente tem um cadeado, né? Trazendo uma mensagem. A gente não está vendo um poema organizado só com palavras, de forma linear, né? Com rimas, com espaços. A gente está vendo uma imagem, né? E essa imagem diz muito para a gente já de cara, antes de ler, a gente está vendo que é um cadeado, que tem um coração para abrir o cadeado. Então, está falando de alguma coisa relacionada a cuidado, né? Então, vamos ver o que é que diz assim. Para a gente decifrar uma poesia, né? Em forma de desenho visual, A gente precisa também ter em mente algumas regras, né? A gente sabe que todos os textos, eles começam com letra maiúscula. Então, para que eu possa entender esse poema visual, eu vou começar pela letra maiúscula. E diz assim, ó. Guardamos e trancamos coisas de valor. Ocorre, porém, que há... Ocorre, porém, que o que há de mais valioso, né? Carece de cuidados e não de cadeado. Qual é a mensagem que a gente pode transmitir através desse poema, né? Que a gente costuma guardar coisas valiosas. Que a gente costuma guardar no cadeado, trancar coisas valiosas. Mas o que realmente precisa de mais cuidado, né? Aquilo que precisa de mais zelo, de mais atenção, né? Não é, não deve ser trancado. Deve ser cuidado. A gente deve cuidar um do outro, né? Então, aquilo que é mais valioso, ele está precisando de cuidado. As pessoas estão guardando bens materiais e estão esquecendo que o cuidado maior deve ser o outro. O cuidado com o outro, as relações. Então, esse é um poema, uma poesia, né? Que através da lucidade, da imagem, traz uma reflexão importante para a gente. E aqui eu tenho outro. Olha só. Vamos ler mais um poema visual? Olha esse poema em forma de guarda-chuva. E diz assim. Um estranho objeto que guarda... A preciosa chuva. É o título deste poema. E a gente vai sempre começar, né? Pela letra maiúscula. A gente vai tentar seguir uma regra, uma... Uma ordem para a gente entender. Porque aí a gente percebe que são várias palavras misturadas, formando uma imagem. E que se a gente não pensar na regra, também, né? Do português dos textos, a gente não consegue decifrar a imagem. Né? E a mensagem. Então, a gente vai começar aqui. O início e com letra maiúscula. Olha só. Com apenas três anos, ela quer guardar a chuva. Parei aqui. Tem um ponto, né? E eu vou começar aqui do outro lado, ó. Não sabe como guarda-chuva funciona. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Mas ter fé é coisa de nordestino. Então, eu precisei de um poema linear, de um poema em versos, em estrofe, para poder transmitir essa mensagem para você? Claro que não, né, gente? Então, a intenção, justamente, de poemas visuais é trazer uma mensagem de forma diferente, de forma brincante, né? Através de uma imagem que vai despertar na gente também, né? Algum sentimento. E aí a gente percebe que eles utilizaram o guarda-chuva para falar justamente de uma criança. nordestina, que não viu a chuva ainda, mas que guarda a esperança, porque a chuva, né? É a grande esperança do nordestino, do homem trabalhador do campo, do homem que precisa da sua lavoura, do homem que precisa sustentar a sua família e precisa de água. Então, aí nós temos uma mensagem de uma realidade muito, às vezes, cruel, né? Mas o poema, ele em si, ele é brincante, a gente está brincando com as palavras, e ao mesmo tempo trazendo uma mensagem relevante, né? E um texto que não é um texto sério. A gente, de cara, a gente enxerga o desenho. E a gente desperta na gente também essa curiosidade de saber que mensagem é essa, o que é que ela está transmitindo, né? Tem uma outra aqui, olha só. Tem o símbolo do infinito, que diz que saudade não é apenas a falta que passou, do que passou. E aí a gente vê qual é a ordem que a gente segue, começando com letra maiúscula e seguindo a cor. Aqui a gente vê o vermelho predominando, e depois o azul, que dá seguimento ao texto. Então, saudade não é apenas a falta do que passou, mais um elo infinito, né? Dosado em amor e dor. Então, assim, a gente precisa seguir uma ordem para a gente poder decifrar aquela mensagem. Por que infinito? Qual é a mensagem que está, assim, dentro dessa mensagem, né? Qual é a... O que é que ele quer passar, na verdade, com essa imagem? Nós temos a imagem de um símbolo que a gente chama de infinito. E fala também da saudade, que a saudade, quando a gente sente, né? Aí vem falando de uma saudade que não é do que passou, né? É a falta, né? É um elo daquilo que dá dor e do amor. Então, provavelmente, a saudade de algo que já se foi, de alguém que já partiu, né? Então, por isso o símbolo do infinito. Então, assim, é uma poesia interessante, porque nos leva a refletir, além do desenho, né? Não é qualquer desenho aleatório, é um desenho que tenha a ver com aquela transmissão da mensagem. Outra, para a gente ver, que diz, ó, da boca fechada, é o nome, né, do título desse texto, que diz, se da tua boca não sairá beleza, se não dirá algo que agrade ou deixe as pessoas mais felizes, mantenha a fechada, proteja-se mesmo. Interessante, né? E tem o desenho de uma boca, olha só. O desenho que segue a mensagem principal. Outro interessante, que tem um cálice, bebo o poema, gole a gole, deixando que as lágrimas escorram. Parede, paredes internas do corpo. Então, a gente vê o desenho de um cálice, de um copo, né, trazendo esse poema, que fala sobre, né, que a gente transborda no poema, que a gente bebe o poema. Então, bebo o poema, gole a gole, deixando que as lágrimas escorram, paredes internas do corpo. É como se fosse uma dor, um lamento, uma dor, em forma de poesia, mas que a poesia gera um choro, e que esse choro, né, faz, geram as lágrimas, e as lágrimas escorrem no nosso corpo. É uma poesia bem, que instiga, né, pela imagem, pelo que ele diz, e que nos leva a refletir sobre o que é que ele estava passando, quem fez isso, autor ou autor, o que é que essa pessoa estava passando, o que é que pensou no momento de construção desse poema, porque ele vem, né, com palavras-chave, com imagem, que a gente, para que a gente entenda esse poema, a gente precisa pensar sobre ele, sobre o que ele está dizendo, então, os poemas visuais, eles são interessantes por isso, porque eles fazem com que a gente também passe a refletir sobre a mensagem e a imagem, né, agora a gente vai assistir um vídeo, né, ampliar o seu conhecimento sobre poesia visual, vamos ver, é um vídeo bem interessante. Obrigado. 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 Amém. 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 E aí a gente desconstrói com esses vídeos e com esse conceito de poesia, e a gente desconstrói aquela poesia tradicional, aquela poesia que a gente já conhece, que é toda certinha, já tem uma organização, e essa mexe com a gente porque a gente vai precisar decifrar, e a gente vai precisar interpretar, a gente vai precisar refletir sobre o que ela quer passar. Então é um formato diferente, mas não deixa de ser importante, não deixa de trazer uma mensagem relevante, e é importante a gente conhecer também outras formas textuais e a gente brincar com isso, a gente transmitir mensagem. Eu convido até você a estar fazendo esse exercício também, você vê que as imagens têm muito a ver com a mensagem que quer passar, mas que tem que estar atrelada àquela imagem, com as palavras que quem fez essa criação, o poeta, ele quis transmitir. Então, o poema, a poesia visual, ela consiste em uma junção entre a literatura, que é o texto do poema, e as artes visuais, que é a imagem criada através daquela palavra. De modo simplificado, podemos dizer que o poema visual é uma poesia que está amparada na imagem. Então a gente tem uma imagem como suporte, e uma mensagem que, através das palavras, vem explicitar aquela mensagem, mas que a gente também precisa interpretar. E aquela imagem, ela tem a ver com a mensagem que quer passar. Aqui nós temos outra, para a gente tentar descobrir, olha só, nós temos uma palavra, e dentro dessa palavra, dentro das letras, a mensagem. Então aqui nós temos, Divino Criador de todas as coisas, o benevolente, eterno, infinito, onipotente, único, onisciente, onipresente, suprime a essência, a sapiência. Então a gente tem o nome Deus, que forma uma mensagem, uma poesia, transmitida através de cada letra. Então cada letra, nós temos um conjunto de outras palavras, de frases, que dão sentido ao texto. Um poema visual, ele funciona com base na união de palavras, com a especial atenção para a aparência da composição final. Então não é só a palavra pela palavra, é a palavra, a imagem, e essa imagem precisa estar em consonância, essa palavra precisa estar diretamente ligada com a mensagem. Não é qualquer imagem que vai formar um poema. Então tem que ter essa união da mensagem com a imagem, o que ela quer transmitir. Então o poema visual funciona com base, na união das palavras, com especial atenção para a aparência da composição final. Na poesia visual, a organização das letras e das palavras é fundamental, porque a imagem formada transmite o sentido. Então aí nós temos uma mensagem também que a gente pode perceber que é formada através da imagem do ovo. E aí nós temos aí a mensagem, o bom e velho ovo frito. E diz assim, Se você prefere bancar o chique, salivar e dispensar o bom, olhudo, justo esse, que vai bem com tudo, comigo não. Sou nordestino da gema do ovo, sem dilema. Então é uma imagem bem legal que vem falando, né? Sobre um alimento muito comum na mesa do nordestino, e que tem muita utilidade, que mata a fome de muita gente, que tem um custo bem reduzido. E é uma poesia que vem falando sobre uma realidade e o desenho justamente relacionado a essa mensagem. Então o legal da poesia visual é essa brincadeira que ele faz com o desenho, com a mensagem, né? E que tem que ter, gente. Olha só, apesar da gente falar dessa característica lúdica, da brincadeira, mas a gente precisa perceber que a imagem tem a ver com a mensagem, tá? Aqui nós temos o poema, né? O concreto, o caracol, foi criado em 1960 e animado digitalmente pelo próprio artista depois de três décadas, em 1995. A gente vai assistir um pouquinho esse poema, que é feito pelo Augusto de Campos, bem antigo, né? De 95, mas que vem trazendo essa ideia de caracol, essa ideia do poema formado através do caracol, que é uma das características do poema visual. Augusto de Campos, né? O caracol, 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 o Máscara, colo, cara, máscara. Uma brincadeira, né? Animada para formar justamente o desenho, que a maioria dos poemas visual a gente vê essa organização, né? Em forma de caracol, em forma de ondas, e aí o texto vai sendo construído. Para compreender os poemas mostrados abaixo, a gente vai assistir. Aqui nós temos um poema em forma de xícara e outro em forma de onda. É mais um vídeo para a gente ver como essa organização vai se construindo, tá bom, gente? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conversar sobre poemas visuais. Você conhece algum poema visual? Vamos iniciar com esse poema. Qual é a primeira imagem que lhe vem à mente quando você olha para esse poema? E qual você acha que é o tema desse poema? Vamos ler o texto? O título é Xícara e o autor, Fábio Sexud. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo buro e reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Acabamos de ler um poema visual ou um poema concreto, como também é conhecido. E como vimos, ele é formado tanto pelas palavras, como pela maneira como essas palavras estão organizadas visualmente. Se uma imagem está sendo criada para ajudar a expressar o sentido de um poema, como foi o caso aqui, temos um poema visual ou poema concreto. Algumas palavras ajudam a desenhar a fumaça quente que sai do café. Outras palavras ajudam a formar o contorno da xícara. E a interrogação forma a asa ou a alça da xícara. Assim como pudemos perceber, o poema visual ou o poema concreto é composto pela linguagem verbal e esta é complementada pela linguagem não verbal. Vamos entender um pouco melhor? A linguagem verbal é composta pelas palavras. Aqui lemos palavras que juntas vão formando um sentido. Cheiro, café, quente. Essas palavras, entre outras do poema, vão construindo um texto cheio de sentido e de sonoridades. Já a linguagem não verbal se constitui pela imagem da xícara de café, que foi formada pela maneira como se organizaram as palavras. Isso é a visualidade do poema. Vamos ler um outro poema intitulado Onda, de Guilherme de Almeida. Morno contorno da onda redonda. Pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso. Ninho de arminho onde se esconde aéreo mistério. Trapo, farrapo, lenço suspenso pelas estrelas. Resto de um gesto louco que é o pouco que há de bondade no alto mar. Salto da água na mágoa doída de toda vida partida. Vocês gostaram desse poema? Existem algumas características que podemos perceber já na primeira leitura. Os versos são curtos. Você sabe o que é um verso? Cada linha do poema é chamada verso. E esses versos foram escritos em linhas onduladas. Não é verdade? Além disso, as palavras possuem em seu final sons semelhantes, como em morno contorno, onda redonda, formando rimas. Essas rimas e a maneira como elas foram organizadas no poema formam uma sonoridade que, de alguma forma, se assemelha ao movimento, ao ir e vir das ondas do mar. Complementando, então, o sentido do texto escrito. Assim, percebemos que todo poema visual possui uma forte associação entre ideias, palavras e imagens. Vamos fazer um exercício criativo? Esse desenho lhe traz qual imagem à mente? Para alguns, a imagem que vem é a imagem de um furacão. Para outros, a primeira imagem que vem à mente é a imagem de um rocambole. Cada pessoa faz uma leitura diferente. Partindo dessa imagem, podemos criar um texto. Há quem observe essa imagem e se lembre de um caracol. Vamos ler esse poema? Era uma vez um caracol muito enrolado. Além da casca, ele mesmo também era cheio de voltas. Quando ia contar uma história, demorava tanto para chegar ao final que todo mundo desistia antes e ia embora. Os que não iam, acabavam pegando no sono ali mesmo. Quando o caracol era pequeno e tinha prova na escola, precisava de umas cinco folhas para explicar tudo bem explicadinho. A coitada da professora levava uma semana para ler tudo aquilo. E ficava até tonta. Mais tonta do que você deve estar agora com essa enrolação toda. Entendeu? Então, parabéns e fim. Olá, pessoal. Então, gente, é interessante, né? A gente entender a diferença e como eles se assemelham. A diferença e ao mesmo tempo a semelhança entre o poema, que a gente viu nas características bem parecidas, mas também a gente vê a ludicidade presente, uma diferença entre o formato. O objetivo é o mesmo, mas o formato ele se difere. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar esse desafio para você criar um poema visual. Tente, com base nisso que a gente já mostrou para vocês, pegue uma imagem, que é a ideia do texto principal, do que é que você quer passar, qual é a mensagem, e tente formar, né? Eu trouxe alguns exemplos que podem servir de base para você, né? Tente formar um poema visual e depois socialize com o professor, com a professora, com os colegas de classe, para ver que é possível, sim, formar um poema visual. É muito legal essa atividade, tá? Me despeço de vocês, deixando um forte abraço, gente, e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.